Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa agora aqui pela TV8, transmissão do terceiro dia de jogos do torneio Opendoor Léance, diretamente da França, na sua 15ª edição, ex-torneio de nível Challenger, categoria 125. É o terceiro dia de jogos, quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Em quadra está Joe Wilfried Songa, tenista francês, cabeça-chave número 1, e em recuperação na carreira, ele que é veterano no circuito, e que irá enfrentar outro jogador de sua geração, Steve Darcyz, tenista da Bélgica. Ah, é isso aí, Songa, muito bonito! Será que merece o replay? Ah, temos um replay, ok. É, o Grã-Wheel e as avessas, né? Muito bem, voltando aqui, esta é a imagem da quadra central do Palais des Sports, em Orleans, que fica ao sul da capital francesa Paris. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez, na narração. Aí está a ficha, ou a chave, mais precisamente, da competição, o Songa e Darcyz, no topo da primeira parte, da primeira metade da chave de cima. O vencedor de confronto jogará contra o Gunis de Mônaco, tenista vindo do Qualy, que surpreendeu a Ernest Kubis, da Letônia, cabeça 14, 6-4 e 6-2. Um pouco mais abaixo, teremos Antoine Hoang e Kohantan Moutet, respectivamente, cabeças de chave 9 e 6, que irão se enfrentar na terceira rodada. Muito bem, está a ficha de Jovi-Fritzonga, cabeça chave número 1 da competição, tem 34 anos. Nascido em Le Mans, residente em Janjan, na Suíça. Ele que é profissional há 15 anos, já vem em franca recuperação no ranking, atualmente número 39, e ele foi número 5. E ele foi número 5 do mundo em 2012. Primeira ação até agora recebida na carreira. Um pouco mais de 21 milhões e 800 mil dólares. Como o Bayern na primeira rodada, este será, portanto, o primeiro jogo de Tsonga no circuito. Quer dizer, no circuito não, no torneio. A narradora acorda. Steve Darcyz, belga de 35 anos, nasci bem em Lége, residente em Dolembres. Tem 1,75m de altura, 78kg, profissional há 16 anos. No 184 do mundo, melhor renda em 38 em maio de 2017. Premiação na carreira, que vai se aproximando a 3 milhões e 300 mil dólares. Na sua estreia, Darcyz, na primeira rodada, venceu a Lucas Rosol, da Tchekia, 6,276. Confortos diretos, 2 a 0 para Tsonga. O último confronto aconteceu em 2017. Copa Davis, confronto França e Bélgica. Partida decisiva. Quase final da Copa Davis naquele ano, no grupo mundial. Piso rápido, round robin e o Tsonga venceu 6-3, 6-2 e 6-1. O confronto anterior aconteceu somente em 2002. No torneio Future, na França. O France F3. Darcyz vencia por 3 a 2 o primeiro set, quando o Belga acabou abandonando. Aí você está vendo a tabela com a premiação da competição, total de 137.560 euros em prêmios. O campeão receberá 18.290 euros, mais 125 pontos, mais 125 pontos, para o ranking da PP. E o finalista, o vice-campeão, 10.770 euros, mais 75 pontos. O perdedor na primeira rodada, na segunda rodada, perdão, já é a segunda rodada, né, narradora Korda. Receberá 1.320 dólares e somará 5 pontos para o ranking mundial. 3 a 2 para Joviu Fritzonga, primeiro set. Segunda rodada do torneio Challenger Open d'Orléans, que está na sua 15ª temporada, agora em 2019. Evento que é realizado em sua sede, o Palais des Esports, no Parc Pasteur, na cidade de Orleans. Ao serviço, o belga Steve Darcyz. Aí passa para o ataque, o Tsonga, sobe a rede, faz o voleio, saiu longo e aí realiza a passada vencedora Steve Darcyz de backhand. Bela bola. Não foi bem no voleio Tsonga, vocês estão conferindo na repetição. O voleio saiu longo demais e o Darcyz partiu para a vencedora. 15 a 0. Estamos neste momento com 17 minutos de partida. Longa segunda devolução do belga. Bola fora, 15 iguais. Bola na linha agora do Darcyz. Outra. No voleio tentou uma bola curta, um drop voley, mas falhou. Bola saiu na lateral da quadra do francês. 15 e 30, está no buraco o tenista belga, que passou o pé ali na quadra, será que... Eu sempre achei que essa quadra fosse coberta, estranho dele passar o pé aí no piso, mas enfim. Continua o jogo. Segundo serviço. Comete o erro na devolução do segundo saque Tsonga, 30 iguais, Darcyz sai do buraco. Temos aqui um big point. Lembrando a todos que Thomas Bellucci chegou a fazer a final deste torneio em 2014, mas foi batido pelo ucraniano Sergei Stakhovski, que inclusive está na competição. E foi responsável pela eliminação de Hugo Humbert, tenista francês, cabeça de chave número 2, nesta segunda rodada. Ou seja, o Stakhovski está lá no extremo da parte de baixo da chave deste torneio. Comece a dupla falta Steve Dercis, a primeira da partida. Break point para Tsonga 30 a 40. Aliás, é o primeiro break point do jogo. Que hora para a dupla falta em M. Darcyz. Sobe a rede Darcyz. Mas aí, com tranquilidade, o francês Tsonga parte para a passada para quebrar o serviço do belga Steve Dercis para fazer 4x2, primeiro saque. Aí está a ficha com os últimos campeões. Em 2012, venceu Davi Goffan, da Bélgica. Em 2013, Radek Stepanek, da Tchèquia. Em 2014, Sergei Stakhovski, da Ucrânia, ao bater Thomas Bellucci, na final. Em 2015, Ian Lennard Struff, da Alemanha. Em 2016, Pierre Ibzea Béa, da França. Em 2017, Norbert Gombos, da Eslováquia. E o atual campeão, aliás, BDN, da Eslovênia. Portanto, é o atual campeão e que está aqui defendendo o último título. Ele que é o cabeça-chave número 3 desta competição. 5x2 para Joviu Fritzonga, primeiro set no confronto contra a belga Steve Dercis. Segunda rodada do torneio Challenger Kanzieme Open d'Orléans. O campeão 3 de torneio é realizado desde 2005, em Orléans. 15ª edição do torneio. Servindo com bolas novas, com o belga Steve Dercis, para salvar o primeiro set. Aí vem ele para a rede, mas cometeu o erro não forçado para mim na tentativa do drop volley. 0x15, sétimo game, primeiro set. Aqui na parte próxima, Joviu Fritzonga, da França. O bom ataque de Dercis, subiu a rede, mas outra vez na tentativa de mais um voleio curto, comete o erro. Jogando para fora, e aí está. O francês Tsonga dobra a vantagem neste game para 0x30. A situação fica delicadíssima para o belga. Bom saque fechado agora, no backhand de Tsonga, que acabou perdendo o controle da devolução. 15x30. Da cratera lunar, o Dercis está no buraco um pouco mais raso agora. Outro bom serviço. E o Tsonga, outra vez, cometendo erro na devolução de backhand. 30 iguais. Temos aqui um big point. Ele que teve o saque quebrado no game anterior dele, no sexto game. Mas esse ele consegue escapar de mais uma ameaça. Tentou a passada Tsonga, mas a bola claramente foi fora, além da linha de base. 40x30. Game point para Steve Darcyz, que está aqui ao serviço. Praticamente sem nenhuma vaga nas poltronas das arquibancadas da quadra central do Palais de Esportes. comete o erro na última devolução Tsonga. Mais uma vez no backhand, jogo na rede, é game para Steve Darcyz. O belga desconta o prejuízo. O francês lidera 5x3, primeiro set. Segunda rodada do Open de Orleans, temporada 2019, que você confere aqui na TV8. Servindo para o set, o francês Tsonga, principal favorito ao título da competição. Segundo serviço. Tem um medidor de velocidade, mas o número está tão estranho que não dá nem para ver se é 205 a velocidade ali. Perdeu o controle da devolução em Forren de o Tarsis. 15x0. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Outro bom serviço fechado por parte do francês e erro forçado cometido por Darcyz. 30x0. Jô Wilfried Tsonga está a dois pontos do primeiro set. E faz o ex. Que paulada do Tsonga. Que cacetada. E problema na iluminação, é o que parece? Ah não, já voltou. Ah tá, o camarada é dos efeitos visuais lá, botou a iluminação fora de hora lá. Triple set point para Jô Wilfried Tsonga. Eles viram que ele realizou há pouco o quinto ex dele na partida contra um de Darcyz. É, o cara dos efeitos visuais botou a quadra escura fora de hora. Agora você pode fazer o que você quiser. Erro de Darcyz. Bola na rede no ataque último de Tsonga. Aí está, fecha o primeiro set. O francês Jô Wilfried Tsonga. 6-3 para fazer 1-7 a 0. E teremos Toalete Break por lá e Steve Darcyz saindo de fininho. 29 minutos 29 foi a duração do primeiro set. E aí estão os números para você. O Darcyz teve uma porcentagem bem mais alta de primeiro saque no aproveitamento 74% contra 54%. Mas os pontos ganhos com o primeiro saque aí a coisa se reverteu completamente. A diferença de 20% passou para o francês 85% a 65%. Além de 82% dos pontos ganhos com o segundo contra 50% de Darcyz. Além da vantagem da quebra diferença de 11 pontos entre os jogadores vitória do francês 6-3 no primeiro set. muito bem o lacar neste momento de 3 a 3 segundo set. vai servir agora Steve Darcyz segunda rodada do torneio Challenger de Orleans o Open de Orleans. Você está conferindo nesta reportagem no formato compacto aqui na TV8. fecha bem a rede Steve Darcyz fazendo o voleio alto tentou lobby o Tsonga mas acabou não sendo o suficiente para ele e Darcyz fechou com tranquilidade para fazer 15 a 0. Bom ataque de Tsonga bola bem profunda no pezinho do Darcyz que acabou sendo levado ao erro forçado 15 iguais lembrando a todos que em 2014 o Beluti foi vice-campeão desta competição na chave de simples mas em duplas ao lado de André Sá acabou chegando ao título bem que o Beluti poderia jogar mais torneios em duplas ele teve bons resultados enfim mas aí a escolha dele experiente Thomas Beluti bola acabou saindo bem além da linha de fundo na última tentativa do Belga 15 a 30 temos aqui Steve Darcyz no buraco neste sétimo game do segundo set e segundo serviço bom saque outra vez no backhand não se conforma o Otzonga não pegou bem tentou o golpe de slice e falhou 30 iguais temos aqui um big point neste game opa segundo serviço bola claramente foi fora escaldilinha bem firme na marcação aí partiu para o ataque da Sismas aí acabou falhando a bola parou na fita da rede temos aqui break point para Joviu Fritsonga 30 a 40 uma quebra em 4 chances para o francês nenhuma chance de quebra para o Belga angulou em demasia Steve Darcyz eu vou para fora é game para Joviu Fritsonga que quebra mais uma vez o saque do Belga pela primeira vez agora no segundo set opa na bronca o Darcyz jogou com força a raquete no chão e o Tsonga agora libera por 4 a 3 segundo set muito bem aí vamos aos momentos decisivos da partida 5 a 4 para Joviu Fritsonga segundo set segunda rodada do torneio Open do Allianz temporada 2019 é o fundo estilo da Assis da Bélgica e aqui temos o francês servindo para a partida e para avançar a terceira rodada ele foi campeão do Challenger de Cassis duas semanas antes ao bater com tranquilidade a Dudicela de Israel na semana seguinte ele venceu um ATP 250 em território francês por isso a evolução boa dele no ranking atualmente número 39 ele que na primeira no primeiro semestre de 2019 esteve fora dos 100 primeiros bom serviço do Tsonga falhou Darcyz na devolução de Slice 15 a 0 estamos neste momento com 1 hora e 6 minutos de partida aí parte para o ataque Tsonga e comete o erro forçado da Assis bola fora 30 a 0 você está aqui na TV8 este é o seu canal TV8 Esportes vídeos que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da TV onde você estiver em todos os lugares do mundo eis para Jogo do Tsonga 212 km horários e o pessoal lá outra vez achando que o jogo acabou não match point ai caramba 11 aces para Tsonga 2 para Darcyz triplo match point boa bola lá vem Darcyz belo voleio belo voleio no contra pelo francês 40 a 15 ah tá toda hora que é informado que é match point o cara vai lá e aciona seus efeitos mas ô Tsonga 40 a 15 filho agora sim amigo 40 a 0 já foi 2 match points ainda para o francês experiente no circuito é o choque de uma mesma geração né o Tsonga profissional há 15 anos Darcyz há 16 Tsonga com 34 anos Darcyz com 35 quase se desequilibrou o Darcyz vem a rede de Tsonga Darcyz falhou na última devolução jogou na rede aí está vence a partida o francês Jô Wilfrid Tsonga 2x7 a 0 para o principal favorito ao título parciais de 6'3 e 6'4 para a festa da torcida mais uma vitória de Jô Wilfrid Tsonga na temporada sets diretos nesta vitória sobre o esquive Darcyz tenista belga 6'3 e 6'4 para avançar a terceira rodada do torneio Challenger de Orléans na França e que você conferiu em reportagem aqui na TV8 vamos agora aos fichas finais os dados estatísticos finais Tsonga com 11 eis nenhuma dupla falta 55% de primeiro serviço 85% dos pontos ganhos com o primeiro saque manteve este aproveitamento dos pontos ganhos com o primeiro saque baixou um pouquinho com relação ao segundo 77% duas quebras em 5 chances 60 pontos o Darcyz com 2 eis duas duplas faltas 61% de primeiro serviço decaiu bastante o nível da porcentagem do percentual de Darcyz com o primeiro serviço 67% de pontos ganhos com o primeiro saque 57% com o segundo nenhuma chance de quebra 43 pontos a partida durou 1 hora e 9 minutos e Tsonga venceu em 7 diretos parcial de 6-3 e 6-4 próximo adversário do francês será o que você já está vendo aí na ficha na chave será o Duniz de Monaco vindo do Qualy e que derrotou a Ernest Goubis da Letônia cabeça 14 6-4 e 6-2 muito bem essa foi a cobertura essa reportagem a partir de Orleans Open de Orleans na sua 15ª edição e que você conferiu através desta reportagem aqui na TV8 de novo Tsonga é 40-15 amigo ai ai por enquanto é só pessoal vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez na nação muito obrigado por assistir a TV8 um abraço a todos e até uma próxima oportunidade tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri